Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados hoje tenho aqui um saquinho da Lush mais uma vez, isto já não é a primeira vez que eu faço aqui este tipo de vídeo para o canal tenho aqui um saquinho da Lush cheio de produtos que eu terminei, cheguei até ao fim e que mandei para aqui para dentro literalmente o meu lixo para poder falar um bocadinho mais em promenor sobre alguns produtos alguns já são produtos que vocês já viram aqui 30.500 vezes no canal mas outros são novos e portanto por isso é que eu continuo a fazer estes vídeos também para vos dizer o que é que eu acho de alguns produtos novos, antigos continuo a usar, se não continuo a usar, se descobrir coisas melhores não descobri e pronto, o vídeo de hoje é isso, precisamos começar primeiro, não há surpresas aqui Garnier Água Micelar Pure Active esta, continuam a ser esta e a água micelar em óleo e continuam a ser as minhas águas favoritas para nos maquilhar e esta é a que eu uso para o meu rosto já tenho uma nova porque esta é uma daquelas que eu não consigo viver sem e também um gel de banho da The Body Shop e este é o Shower Gel de Frosted Berries eu gosto muito dos géis de banho deles isto foi uma prenda em que veio o gel de banho o lip balm e a manteiga corporal o gel de banho eu ainda estou a usar está aqui mas pronto, o gel de banho já foi à vida é muito bom não são os meus géis de banho favoritos do mundo porque não são muito hidratantes não vou mentir mas pronto, é bom e os cheiros são incríveis e este Frosted Berries era muito, muito bom depois, já que estamos a falar de Body Shop falamos aqui das manteigas corporais eu acho que só tenho aqui duas se calhar eu vou chegar lá abaixo e vou ter mais mas acho que para já só tenho aqui duas tenho uma de vocês já sabem, se não sabem sou completamente obcecada com as manteigas corporais da Body Shop não dá para ver tenho aqui duas vazias uma de Italian Summer Fique que eu gostei bastante bastante fresquinha para o verão e a minha nova favorita que eu, a sério eu tenho que acabar garanto-vos a vocês que quando eu acabar estas todas que estão aqui eu não volto a comprar mais nenhuma a não ser esta esta é a melhor manteiga corporal que eu já usei em toda a minha vida e nem sequer me vou atrever a abrir porque o cheiro disto é tão tão viciante quando eu acabar estas todas eu não compro mais variedade nenhuma a não ser esta aqui de Vanilla Pumpkin que é sem dúvida a minha favorita e eu estou absurdamente obcecada mesmo depois temos aqui alguns papelinhos de face masks e masks de cabelo tenho aqui muita coisa deste género tenho alguma coisa deste género e portanto se calhar pego já em tudo de uma vez e falo já de tudo ao mesmo tempo acho que em termos de papeladas deste género acho que tenho aqui todas primeiro que temos aqui é das toalhitas desmaquilhantes da Simple que são as únicas que eu gosto as que eu mais gosto digo mas que são assim as únicas que eu uso literalmente estas são papel sensível são super em conta em compra-se em qualquer supermercado super molhidinhas e não só estas são as verdes que retiram não só a maquilhagem normal como retiram a maquilhagem à prova de água eu gosto muito estas não arranham de todo o rosto e eu nem que sou esquisitinha com toalhitas depois temos uma máscara de mãos que saiu numa caixinha da Look Fantastic e esta é da Sekimono e esta era uma daquelas luvas que metemos as mãos lá para dentro e ficamos meia hora a absorver as propriedades dos ingredientes e as mãos ficam super macias e eu nunca tinha feito uma máscara deste género para as mãos e adorei é um bocado chato é ficarmos meia hora sem fazer nada portanto sem podermos mexer em nada mas o resultado final é realmente incrível eu gostei muito muito, muito, muito desta aqui gostava realmente de voltar a comprar assim uma coisa deste género eu acho que a Sephora tem assim umas coisas deste género gostei muito, muito, muito esta da Sekimono era ótima depois tenho aqui destas Garnier que eu estou completamente obcecada tenho três se não estou em erro três destas vazias exato pronto tenho três Garnier Fruities Wonder Mask para cabelo eu estas já falei aqui algumas vezes no canal são absurdamente boas mas muito boas uma máscara destas é uma utilização traz o primeiro portanto o óleo de coco para hidratar depois traz o selador isto em três, quatro minutos ficamos com o cabelo como novo com um aspecto absolutamente bonito brilhante sedoso hidratado ajuda mesmo com a manutenção do cabelo e eu sinto que realmente o meu cabelo fica muito bom durante alguns dias e portanto estou completamente viciada isto é super em conta e graças a Deus que já conseguimos encontrar nos nossos permacados acho que ainda tivemos 3€ depois temos aqui em relação a máscaras temos aqui mais um esfoliante este também vem na caixa de Nego Fantástico este é o Scrub Love e este é o Hydrating Coconut Oil Body Scrub este é de coco e de cranberries e este apareceu e tudo num favoritos do mês há uns meses atrás um dos melhores esfoliantes que eu já experimentei até hoje e quero muito 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 voltar a comprar eu não comprei este quer dizer eu comprei a caixa de Nego Fantástico mas não comprei os esfoliantes especificamente mas quero mesmo comprar o full size deste Scrub Love que eu adorei porque ele não só esfoliava intensamente como deixou a pele absurdamente macia e eu não senti necessidade nenhuma das vezes em que eu usei isto de aplicar creme ou mantenga corporal quando sair do bem logo a seguir e normalmente é muito raro um esfoliante não nos fazer sentir secas aliás já é raro no meu caso eu sentir que qualquer coisa que eu ponha no corpo não me faça sentir seca muito menos esfoliar e este fez não só fez a esfoliação e fez bem como ainda me hidratou a pele e deixou uma pele super cheirosa incrível depois temos aqui algumas coisas que eu trouxe do Japão que eu por mim comprava de novo tenho aqui mais uma Wonder Mask olha encontrei aqui mais uma temos aqui uma quarta Wonder Mask pronto já se sabe que eu sou um bocado viciada e temos aqui algumas coisas que eu trouxe do Japão tenho uma face mask do Pikachu que eu comprei no Pokémon Center muito normal era só engraçada porque eu percebo Pikachu eu posso deixar uma imagem e depois tenho estas de Shoes E Lips que são máscaras de lábios era tipo um um siliconezinho que ponhamos sobre os lábios e eles chegavam tipo 15 minutos sobre os lábios eu tinha uma de Honey e uma de Purple Pearl não senti diferença nenhuma era só o mesmo cheiro estas deixavam os lábios super hidratados eu gostava de ver ah tem aqui uma terceira desculpem eu realmente estava me parece que tinha menos mais uma de Peach pronto tenho aqui 3 destas deixaram os lábios super hidratados e eu realmente gostava de usar este tipo de coisas aqui gostava de ver este tipo de coisas aqui no acidente porque isto funciona muito bem é tipo um gelzinho também posso deixar mais uma vez uma imagem que deixamos sobre os lábios e quando retiramos os lábios estão super macios e hidratados mas não deixa resíduo o que é ótimo e esta também trouxe do Japão como vos disse que é a Lululun 7 Days e até apareceu também nos favoritos que é um tratamento intensivo de 7 dias pronto uma máscara por dia durante 7 dias que faz um género de intenso tratamento à nossa pele e eu adorei quero mesmo voltar a comprar estas Lululun e houve uma pessoa até que me comentou no meu vídeo em que eu falei destas coisas que existe um site supostamente que se chama Yes Japan ou qualquer coisa que vende este tipo de coisas portanto muito bom devo voltar a comprar estas Lululun porque gostei muito e quero muito experimentar as outras porque elas têm uma gama gigantesca para depois temos uma glisse esta também já apareceu aqui várias vezes no canal eu não sou grande fã desta marca Schwarzkopf e Schwarzkopf ou Schwarzkopf mas esta glisse preta Ultimate Repair para Very Damaged Hair é incrível e eu compro muitas das vezes principalmente quando apanho a promoção é quando eu compro porque é realmente muito boa temos também aqui um shampoo seco curiosamente só temos um shampoo seco que é uma coisa muito rara este é o da Batiste e é o Floral eu costumo ter muitos Batiste Dry Shampoos porque eu vivo à base de shampoo seco porque o meu cabelo passado umas horas de eu lavar já está um caco portanto eu vivo muito à base de shampoos secos e nem sei como é que só tenho aqui um e ainda em frente temos aqui também já estamos a falar de produtos de cabelo temos o meu Moroccan Oil o meu querido Moroccan Oil Treatment que é um dos melhores produtos para o cabelo que eu já usei na minha vida inteira e é incrível e eu ainda não tive a oportunidade de comprar de novo agora comprei um daqueles que também é muito muito bom mas este é sem dúvida o melhor de todos tem o light e tem o normal há um óleozinho reparador que aplicamos nas pontas do cabelo e ele não só deixa o cabelo brilhante leve e hidratado como o deixa super brilhante é muito muito bom muito bom e quero de novo comprá-lo porque não há nada igual tenho aqui dois perfumes antes que eu me esqueça tenho aqui dois perfumes que acabei acho que só tenho estes dois exato só tenho estes dois o resto é tudo produtos bastante pequenos até tenho dois perfumes que acabei um da Ana Sui e este eu já nem sei o nome dele sou sincera ah Secret Wish e este cheirava a limão faz muito lembrar um perfume muito famoso que eu agora não me lembro do nome dele mas é cheira basicamente a limão muito fresco demorei muitos anos vou ser sincera demorei muitos anos a gastar este perfume porque às tantas achei muito básico não é um perfume que eu estou de voltar a comprar porque é sei lá não é muito a minha quer dizer eu gostei quando o comprei e queria assim uma coisa mais fresca mas não é uau e tenho um da Chanel que é o Chance e é o OVive que é o mais cítrico também gosto muito e acabei agora tenho o Chance O Tantre que é o meu favorito que é o floral mas este também gosto muito e acabei com o de 50ml queria falar aqui muito rápido de produtos de maquilhagem porque o resto é quase tudo produtos de skincare e tenho muita coisa para falar e tenho a bateria da máquina a acabar para variar em termos de maquilhagem o que é que podemos falar aqui tenho um Fix Plus que vocês já sabem que eu adoro e não vivo sem e tenho um de L'Oreal que é o Infallible Setting Mist que este é um dos meus favoritos também e quero ver se compro novo em termos de três fixadores ainda tenho aqui mais um tenho um Nix Matte Finish Setting Spray este aqui é bom mas sinceramente prefiro o Fix Plus que já tenho um até para substituí-lo já está a mais de meio e tenho que comprar o Infallible também não gosto muito ok antes de passarmos para o tratamento que é o que eu tenho mais coisas quero falar-vos aqui de três três ou quatro produtinhos de maquilhagem que acabaram sendo que tenho três máscaras postanas uma Catrice Glam & Doll e esta é a roxa escura que foi a que eu menos gostei não voltarei a comprar esta gosto sem dúvida muito mais da rosa clara e claro da minha azulinha Glam & Doll Volume & Sculpt esta é a Curl & Volume é boa mas eu não adoro principalmente por causa da escova tenho uma Chanel Inimitable Mascara adoro esta e principalmente por causa da escova porque a escova é de borracha e que depara muito bem os espelos e agarros muito bem pela raiz e temos a minha favorita de sempre que é a L'Oreal Last Paradise X Tactic que é já foi substituída porque é a melhor máscara de pestanas de sempre e a melhor descoberta do ano passado inteiro tenho também um Soap & Glory One Heck of a Blot que vocês já se veem o canal há algum tempo já sabem que é o meu pó favorito translúcido sempre e este não sobrou nem um pouco já é o meu segundo e já estou no terceiro que também já vai bastante avançado desde já acrescentar este pó eu raramente acabo com qualquer tipo de pó mas este este já é o segundo e já vou para o terceiro e ia ter muitos mais porque é translúcido perfeito bonito incrível e tenho duas bases que cheguei ao fim com muita pena minha duas que eu adoro uma é Chanel Perfection Lumière Velvet com aspecto super natural tipo a Vital Lumière Aqua mas com acabamento mais mate eu prefiro mesmo assim a Aqua mas esta eu também gosto muito e é da Yves Saint Laurent Fusion Ink Foundation que eu também adoro com uma cobertura muito 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 boa mas uma textura aveludada também não mate mate mas aveludada quase mate acetinada e super natural e super levezinha na pele muito muito bonita também acho que não sobrou nada a não ser tratamento vamos falando assim randomly tenho um serum da Chanel que é o Blue Serum que eu adorei e quero sem dúvida voltar a substituir este é um serum que ajuda a regenerar a pele e eu adorei apesar dele ser um bocado peguejoso em termos de textura eu sentia que embora se eu não usasse maquilhagem acaba por ser um bocadinho incomodativo ser sticky mas quando usava maquilhagem digo o facto dele ser um bocado sticky e estar por baixo da base era muito bom como primer é um serum que eu gostei muito pelas propriedades que ele diz porque ele é super regenerador e pronto não é propriamente a coisa mais intensiva em termos de antiedade mas já é um bom início de antiedade para mim eu gostei muito dele e é como vos digo vou querer outro mas ele é muito bom debaixo da maquilhagem porque fica meio sticky e agarra muito bem a base debaixo deste creme tenho aqui alguns minis tenho aqui bastantes minis na verdade estamos falando dos cimiteiros primeiros tenho um premium eye treatment o da avocado da Kiehl's que é o meu creme de olhos favoritos até ao dia de hoje que eu adoro e vou querer substituir também também tenho aqui um mac pequenino este comprei não comprei cá mas comprei alguns quando eu fui de viagem este é o cleanse of oil que é o óleo desmaquilhante que eu já falei aqui muitas vezes no canal mas este era o azul que era relaxante eu achei exatamente igual ao normal pequenino de viagem que me custou 10 euros está aqui até a dizer atrás tenho mais o que é este é muito recente que foi da caixinha do mês passado da Look Fantastic que é o Espa Pink Hair and Sculpt Mud Treatment e era basicamente uma máscara para condicionar o cabelo e o couro cabeludo aplicar e deixar 20 minutos e depois retirar o cabelo ficaria instantaneamente reestruturado e etc não adorei sinceramente só deu para uma utilização porque eu também tenho muito cabelo mas eu não achei espetacular tenho um Filorga Time Filler também veio na Look Fantastic e eu não achei espetacular aliás tenho aqui bastantes minhas e vou ser bastante rápida este Murad Essential Seed Day Moisturizer portanto creme hidratante com vitamina C e a proteção celular 10 gostei muito gostei muito apesar de ter sido pouquinho e pequenino gostei muito da leveza dele e da frescura dele e do quão fino era e não me deixava oleosa e não era especificamente tipo uma pele oleosa mas não me deixava oleosa eu gostei muito deste por acaso tenho aqui um Mini Advance Night Repair que eu já uso o Advance Night Repair portanto era só para ser de viagem tenho este que saiu também numa caixinha da Look Fantastic que é da Gatino que é o Serum Youth Activating que eu não sinceramente estes tamanhos estão pequeninos só dá para utilizar tipo duas vezes nem dá para ver grande coisa pronto em termos de textura era bom mas não adorei tenho um quilo pequenino de 40ml de caléndula o tónico de caléndula e gostei muito este tónico é um bocadinho mais hidratante não é tipo uma pele seca mas é um bocadinho mais hidratante do que um tónico que eu usaria e eu gostei bastante sinceramente gostei muito 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 deixar a pele muito não sei nem sei explicar fica mesmo não é é exatamente o oposto de pele sensível não fica reativa é isso que eu queria dizer tenho um creme de mouse também da Polar que também vem numa caixa de fantástica que eu gostei muito por acaso apesar de não sair de enorme para quem me de mãos até foi um bom tamanho jeitoso 25ml e hoje estou a usar o todo e gostei muito muito hidratante nada pelejoso fantástico tenho este Evolome Cleanser que era desmaquilhante que é tipo cleanser em bálsamo como o meu da Clinique eu adorei fantástico só o cheiro é que era um bocado forte era tipo cheiro a vique daquele vique de quando estamos doentes eu isso não amei mas ele era ótimo ótimo e trouxe um cloth que eu ainda guardei que é muito bom tenho também estamos a chegar ao fim um mini Estée Lauder Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Eye Cream eu este levei de viagem e gostei não é o meu favorito de Estée Lauder sem dúvidas especialmente para o meu tipo de pele mas é um bom cremezinho tenho este produto que eu adorei experimentar que vem numa caixinha de look fantástica que é da This Works e eu este já estava para experimentar há anos mas tipo há anos a sério e este é o Deep Sleep estava a ver aqui a cair e este é o Deep Sleep Pillow Spray é um spray de lavanda e mais um não sei quantas outras plantas que sprayzamos nas nossas almofadas e nos faz dormir mais relaxados e eu não sei se é o efeito placebo o que é mas eu realmente eu sentia que estava não é que eu tenho dificuldades em adormecer ou em dormir ou whatever mas eu sentia que eu dormia mais profundamente e que sonhava menos e portanto gostei muito isto é um spray que é eu sei que o grande é muito caro mas é uma coisa que eu gostava de investir principalmente para situações em que eu vou de viagem acho que isto iria dar jeito porque realmente ajuda mesmo a tranquilizar o cérebro e por fim temos aqui um produto que eu não gostei nada que veio também numa caixinha do Look Fantastic que é o Christophe Robin e é o Cleansing Volumizing Paste portanto era um género de shampoo em forma de pasta para não só limpar em profundidade o cabelo como deixar volumoso e eu não gostei disto porque isto era mesmo uma pasta e demorava séculos a fazer espuma mas depois quando fazia fazia imensa mas depois parecia que deixava o cabelo rico eu sei que a coisa de deixar o cabelo rico é para dar depois volume e ele ficar estruturado e não ficar tipo tão liberto mas eu não gostava da sensação no meu cabelo porque eu literalmente nem sequer conseguia passar as mãos pelo cabelo que parecia que ele estava todo aglomerado e eu não gostei não gostei de todo e pronto este vídeo espero que tenham gostado espero que tenha ajudado de alguma forma com algumas destas reviews e digam por favor nos comentários se querem que eu continue a fazer este tipo de vídeos se vos têm ajudado de alguma forma ou se não é minimamente útil digam-me que eu escuse de continuar a fazer este tipo de vídeos espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo